Fala Antônio, beleza meu amigo? Vamos lá, primeira partida aqui no carro pela manhã A gente tá testando aqui a parte de bomba de combustível também, faz parte da nossa regulão de injeção A gente tem uma pressão de combustível bacana, vazão correta também pra esse carro A gente já tem um motorzinho com um funcionamento bem legal, tá? Não tá mais irregular como ela tava antes, depois eu vou fazer um teste de compressão nele de novo E aí, deixa pra você que a parte de suspensão dianteira é que tá pronticamente pronta, tá? Aqui, amortecedor mais kit no lugar, bieletas também Aqui as duas travinhas, a gente colocou o paralama dianteiro, lado esquerdo, onde tava pegando o pneu, beleza? Bandeja já instalada, lado esquerdo, lado direito, mesma coisa Amortecedor mais kit, bieleta e bandeja, tá bom? E aí falta a parte de traseira, agora que a gente vai fazer depois o almoço Vamos montar esse carrinho da rua e ver se tá tudo certinho pra você Obrigado!